E pose! Obrigada, Pitches! Você sempre será nossa fã número um! Ai, e ela vai ser a nossa única fã se não conseguirmos preparar essa dança pro show de talentos. Acho que não tá muito equilibrado. É isso! Precisamos de uma quarta dançarina. Então, o que vamos fazer? Construir uma robô dançarina de apoio? É claro que não, não seja boba. Oh, que tal uma sensível, orgânica e moldável bolha? Uma bolha sensível? Não podemos só refazer a coreografia. Eu não sei, isso é mais a cara da gente. Ah, bem pensado. Fechou! Vamos fazer desse trio de dança uma equipe de dança completa. Vai dar em alguma coisa! Ai, eu adorei! Você tem um nome? Que tal bolinha? Lila, você não pode chamar uma bolha de bolinha. É chato! Eu acho que ela gostou. Você gosta de bolinha, bolinha? Muito bem, então é bolinha. Oi, bolinha. Oi, eu sou a Polly. Nova melhor amiga. Vamos, bolinha. Temos uma dança pra aprender. Muito bem, vamos nos concentrar no ensaio. Só temos uma hora até o grande show de talentos. O grande show de talentos. Ah, a bolinha sabe falar. A bolinha sabe falar. Bom, pelo menos ela sabe repetir. Oi, eu sou a Polly. Oi, eu sou a Polly. Oh, gente. Aí, muito bom, bolinha. Muito bom. Isso é perfeito pra coreografia. Podemos ter uma Polly em cada lado no grande final. Simetria. Isso vai ficar muito bom. Mandou começo. Olha só, bolinha. Eu vou mostrar a coreografia de sequência final. É mais ou menos assim. E aí, gira. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Você tá bem, Polly? Tô. Só um pouco com vergonha. Oi, eu sou a Polly. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Bumbum. Muito bom. Muito bom. O que você disse? Seu bumbum. Eu nem notei. E vendo de novo é muito engraçado. E bem engraçoso, né? Bom, temos sorte que ninguém fora dessa sala vai ver isso. Eu sou a Polly. Oh, foi, Polly. Não. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Não, 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 não. Essa é a frase de efeito que está criando? Hum, ela precisa melhorar um pouquinho. Onde você tá indo? No grande show de talentos. Eu também tô indo pra lá. Eu sou assistente de palco do show. Parece que a escola toda vai assistir. Podemos ir juntos? Muito bom. Vamos. Parem aqui, Polly. Tá chegando a sua vez, Polly. Onde estão a Shani e a Lila? O que você vai fazer? Oi, eu sou a Polly. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Ah, bom, é diferente. Tenho que admitir. Bolinha, está com você. Chegamos a tempo. Essa passou perto. Eu sei. Dá pra imaginar a vergonha se a Bolinha tivesse feito aquilo na frente de toda a escola. Vamos, Bolinha. Nós ainda temos tempo pra ensinar coreografia pra você. Ah, Lila, eu não sou a Bolinha. Eu sou a verdadeira Polly. Então, quem tá vigiando a Bolinha? O grande show de talentos. Parem com essa Bolinha. Cuidado, irmão. Ah, não. O que é agora? O que eu vou fazer? Oi, eu sou a Polly. Oi, Polly. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Não. Isso fica mais imparaçoso cada vez que eu assisto. Ah, Polly, que chato ter acontecido isso. Até a Bolinha tá péssima. Obrigada, mas isso não vai me ajudar a não ser a piada da escola toda. Não podemos mudar o passado. O que vamos fazer? Uma máquina do tempo? É claro que não. Não seja boba. Mas que tal... Zíper do tempo. Esse é mesmo um nome muito bom. O que ele faz? Ele é a chave pra consertar a vergonha que a Bolinha me fez passar. O zíper do tempo abre um portal temporal pro passado permitindo que eu avise a mim mesma no passado antes que a Bolinha vá. É uma máquina do tempo. Garotas, vamos precisar de energia. Vai ser apertado, Polly. Quando você chegar no passado vai ter só dez segundos antes que a Bolinha entre no palco. Tempo suficiente. Vamos nessa. Vai dar em alguma coisa. Bolinha, aqui está você. Chegamos a tempo. Ei, Polly do passado. Segura a Bolinha. O que é isso? Eu não sei. Não, segura a Bolinha antes que seja tarde demais. Oi, eu sou a Polly. Ai, que tal. Tá, isso não saiu como esperado. Charlie, podemos ajustar o zíper do tempo pra um pouco antes? Espera, deixa eu ver. Desculpa, Polly. O zíper do tempo está preso quanticamente. Nós só vamos ter esses mesmos dez segundos pra impedir a Bolinha. Parece que vamos ter que criar uma solução. Tá legal. Vamos preparar o laço. Lila, vamos segurar essa Bolinha. Malvo plano. Se eles não puderem ver a Bolinha não vão poder rir da Bolinha. Vamos apagar as luzes, Charlie. Quem apagou as luzes? Ativando o zoolofote. Oi, eu sou a Polly. Oh, puxa. Isso não tá funcionando. Não importa o que tentemos, a Bolinha acaba no palco e eu viro um meme. Nós temos que continuar tentando. Se pudéssemos pular toda a parte da tentativa e erro. Espera, é isso. Nós precisamos pular essa parte. Garotas, e se eu fosse pro futuro e perguntasse pro meu eu do futuro como deter a Bolinha? Chani, será que tem algum jeito de irmos pro futuro? Vamos ver. Eureka! Eu consegui fazer uma emenda quântica no zíper do tempo pra um último momento no futuro daqui a duas semanas. É nossa única oportunidade. Ótimo, isso tem que funcionar. Manda ver. Ah, é uma hora ruim? Não, não, estávamos esperando você. Ei, equipe, a Polly do Passado tá aqui. Oi, Polly do Passado. Oi, Polly do Passado. Então, o que exatamente tá acontecendo aqui? Bom, a Chani queria fazer os mais fofos rolinhos de canela. Eu adoro doces fofinhos. Tem algo de errado nisso? Então, construímos essa nova invenção. O Corno Fofinho 2000. Se você quer saber, o nome não é tão bom assim. Dá tempo de ter outro nome, menina. Daí eles ficaram fofos demais e... O do que estávamos falando? Assim, eu só tenho uma pergunta pra fazer. Como você finalmente impediu a Bolinha de nos envergonhar na frente da escola toda? Ah, isso. Eu não impedei. O quê? Lembra, a Chani disse que essa era a última viagem do zíper do tempo. Então, não pode mais voltar pra escola pra impedir a Bolinha. Mas, ah, eu preciso. Se eu não fizer isso, nós vamos ser motivo de piada. Espera um pouco. Ô, Lila, você lembra quando a Bolinha me matou de vergonha lá no palco há umas duas semanas? Ah, ah, isso. É, mais ou menos. Quer dizer, já aconteceu tanta coisa? Chani, você lembra do incidente do bumbum com a Bolinha? Ah, 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 um pouco. Polly, eu preciso que você me ajude aqui. Confirme. As pessoas vão esquecer isso. E vai ficar tudo bem, eu prometo. Tá bom. Falando em aventuras, é melhor eu ajudar elas. Oh, mais uma coisa. Cuidado com a poça de lágrimas da Bolinha. Você vai ver. Ah, tudo bem. Obrigada, eu. E nada, eu. Lila, liga o polarizador de doces. Então, a Poli do Futuro disse como consertar tudo isso? Mais ou menos. Eu acho que só precisamos esperar e isso vai passar. Vamos, garotas. Vamos procurar uma nova aventura. Cuidado, a poça de lágrimas da Bolinha. Tá tudo bem, Bolinha? Não foi nada. Vamos, temos muita ciência pra fazer. Só pra você, Lila. Só pra você. Vamos, Lila. Não.